Só queremos a recomposição salarial das perdas inflacionárias, governador. Agora nós vamos fazer o mineiro pagar muito mais caro em tudo? Eu não concordo com isso, eu estou aqui representando os 21 milhões de mineiros e não uma parcela pequena que já tem estabilidade no emprego, que está inclusive numa situação muito melhor do que a maioria da população que perdeu renda ou até mesmo o emprego. Então eu estou aqui olhando pelo Estado, pelos 21 milhões de mineiros e não considero nem um pouco adequado que ele pague mais pelo arroz, pelo feijão, pela gasolina, pelo que quer que seja. Eu gostaria até de reduzir o valor do tributo que eles pagam para poder pagar o mesmo valor de outros Estados. Então é isso que eu quero em Minas. É um Estado que cobre menos, que seja mais eficiente, não um Estado que explora o povo para benefício de poucos. Quem é funcionário público está numa situação muito melhor do que os outros 90% da população. tem estabilidade no emprego, nunca vai ficar desempregado. Quem trabalha no setor privado, vale lembrar aqui, já passou pela reforma da Previdência e tem muito menos direitos do que a reforma que nós estamos propondo para o servidor público. Quem trabalha na iniciativa privada vai aposentar com menos e vai ter de trabalhar mais. E mesmo o funcionário público, com todas essas mudanças, ainda tem um tratamento preferencial. Então, nós temos de fazer justiça no Brasil. O Brasil não pode ser um país com pessoas de duas categorias. Os que têm estabilidade, os que sempre estão ganhando e os outros que vivem à margem. Mesmo quando chega um momento igual esse, por incrível que pareça, muitas vezes no setor público ainda há aumento de salário. Eu não concordo com isso. O povo está perdendo emprego, está perdendo renda e pessoas achando que estão vivendo na ilha da fantasia. Isso não pode acontecer. Nós estamos todos no mesmo barco. Não podemos ter tratamento tão diferenciado assim. Já temos muita diferença. Estabilidade, aposentadorias melhor. Será que isso não basta? Secretário Igor, o que a Assembleia Legislativa...